E agora os números da pandemia. Já faz três dias que o Brasil perde mais de mil vidas diariamente para o coronavírus. A média de vítimas cresce 8%, com mais de 226 mil no total e 1.066 por dia na última semana. A média de casos cai na mesma proporção. São quase 9 milhões e 300 mil infectados. Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Bahia, Ceará, Maranhão, Goiás, Distrito Federal e Paraná têm alta de mortes. O estado de São Paulo está próximo de 1 milhão e 800 mil casos. Minas Gerais chegou a 740 mil. A Bahia se aproxima de 600 mil registros. Mais quatro estados têm mais de 500 mil. Santa Catarina, Paraná, com mais de 80% de UTIs ocupadas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. No centro-oeste, Goiás é o estado com mais casos e forte pressão nos hospitais. Na região norte, o maior número de casos está no Pará. Segundo o Ministério da Saúde, são quase 900 mil pacientes sem acompanhamento e 8 milhões e 160 mil recuperados.